Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal de Splash no YouTube. Hoje, a nossa convidada dispensa apresentações. Eliane Giardini movimentou Terra e Paixão com a vilã Ágata e deixou ali aquele clima de quem matou a Ágata. Será que ela vai contar pra gente aqui? E agora, se prepara pra voltar aos teatros com intimidade indecente, ao lado de Marcos Caruso. A estreia acontece no dia 20 de janeiro no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. Então, temos muita coisa pra conversar. Eliane, muito obrigado por esse papo com a gente. Imagina, obrigada. Eu que agradeço. É sempre bom uma oportunidade de a gente conversar. Com certeza. E bom, né? Eu quero começar falando de Terra e Paixão, que tá aí na reta final, fazendo um grande sucesso. Queria saber como foi pra você chegar na novela. A trama ali já tava pela metade. E se você esperava que a Ágata fosse ser tão bem recebida pelo público? Não, a gente sempre deseja que seja bem recebida, mas a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. É um salto. É um salto sempre, né? Toda novela, quando começa, a gente sabe que tem alguns personagens que vão brilhar, outros não. É um salto no escuro, né? Por mais que o autor tenha uma sinopse clara da história na cabeça, o público tem... Aí tem coisas assim que são... Sabe? É uma matemática que a gente não acessa, né? O que vai acontecer no meio do caminho. Essa experiência de ter entrado assim no meio de uma novela é inédita pra mim. É difícil, é estranho, porque, por mais que eu tivesse acompanhado a novela, que eu sabia já... Há bastante tempo eu já sabia que eu ia entrar na novela, tive que guardar esse segredo às sete chaves, porque a Ágata era uma pessoa que tinha dado como morta, quer dizer, o fato dela estar viva e voltar era uma coisa que eu não podia comentar com ninguém. Nenhuma entrevista que perguntava, e aí, quais são os seus projetos? Eu... Se eu falasse eu vou entrar na novela Terra e Paixão, todo mundo saberia que a Ágata estaria viva e que ia voltar. Enfim, era um spoiler. Eu era o spoiler, né? Não podia falar nada. Mas, mesmo acompanhando a novela e já tendo trabalhado, tanto com o Tony, com quem mais contracenei, com a Glória, com a Inês, que foi a primeira vez, mas a amiga, enfim, é sempre difícil você entrar num... num avião já e no voo de cruzeiro, como se fala, né? A altura de cruzeiro e você entrar. Mas a personagem, ela estava sendo muito falada desde o início, desde o primeiro capítulo, quer dizer, a Ágata existiu desde o primeiro capítulo e continua existindo mesmo após eu ter saído da novela, que é uma personagem muito especial, muito bem construída. É uma personagem que todo mundo já falava dela desde o início. A Ágata antes era aquela mulher que morreu, aquela primeira mulher que morreu, que justamente por não estar ali, a comparação não existe, né? Não há possibilidade de se comparar. Ela já não está mais ali, não há mais a possibilidade dela errar, dela cometer erros. E fica só a imagem daquela mulher maravilhosa, é insubstituível, como a Rebeca, né? A mítica Rebeca. Mas aí, de repente, quando a personagem chegou, então já havia todo um cenário pronto para ela, estava tudo já pronto, o personagem praticamente pronto já, né? Aquele filho desejando a volta da mãe, aquele homem que nunca esqueceu aquela mulher. Então, o trilho já estava, digamos assim, feito, né? O que ninguém esperava era essa mudada de rota e dela não ser essa pessoa boa, essa mãe amorosa, nem essa mulher inacreditável, essa esposa maravilhosa que tinha sido para o Antônio Nacel, e ela ser uma vilã. Aí é que deu uma virada e surpreendeu todo mundo, né? Dessa mulher ter vindo para se vingar. O caminho estava ali, você falou, o trilho pronto. Mas os caminhos da Ágatha na novela e essa grande vilã que ela se tornou surpreendeu muita gente, surpreendeu também. É porque, então, estava tudo preparado para uma grande heroína, né? Uma mulher que ia chegar, uma mulher boa, sabe, amantíssima. E, de repente, não era nada daquilo. Então, isso foi decepcionante para muita gente que esperava que o Caio finalmente ia ter uma mãe ali maravilhosa com ele, que lhe daria todo o carinho que ele sempre quis na vida dele. Enfim, não era nada disso, né? Mas, para mim, foi muito divertido. Óbvio, fazer uma vilã é sempre muito divertido, porque a vilã tem uma liberdade absoluta de conduta, de comportamento, de sentimentos, de fala. E ela não é real, né? Eu li, inclusive, uma entrevista de um homem chamado Rodolfo Viana, que é um cientista de dados, que ele disse que a ficção permite que os outros sejam os monstros que nós somos. Então, tem um efeito até terapêutico o vilão. Por isso que ele é tão amado, né? Tão amado em todas as novelas. O vilão sempre é a figura que se destaca, que todo mundo ama. E, justamente, dá muito trabalho você ser civilizado, né? Você ser uma pessoa educada. Isso exige de você um controle do teu egoísmo, do teu ego, né? Para que você pense no outro, para que você dê lugar para o outro, para que você divida com o outro. Tudo isso é muito difícil para o ser humano, que é um ser essencialmente muito egoísta, né? Então, quando você não tem essa educação, uma educação de comportamento, uma educação sentimental, na vida, aí você é um bandido, é um assassino, é um corrupto, né? Como a gente tem muitos por aí. Mas a vida exige de você uma educação, uma civilidade. Aí a ficção te leva para esse lugar. Aí você vive essa pessoa que fala o que quer, que faz o que quer, que não gostou, manda matar, né? Só que não é você. Não é real. É ficção. E é por isso também que é importante que o vilão... Ele só tem dois caminhos, na verdade, né? Ou é a punição ou é a redenção. É necessário isso para que a gente volte a se sentir bem com a nossa vida, com as nossas regras, com a nossa civilidade, né? É necessário que essa personagem, que não pense em ninguém, que só pense em si, seja punido exemplarmente ou redimido, né? Das duas... No caso da Ágata, ela foi punida. Eu torcia muito por uma redenção. Eu queria muito que ela virasse uma pessoa muito boa. Quem sabe uma mãe ali, né? Para o Caio, que tanto esperava pela chegada dessa mãe. Que o amor do Caio, o amor do Hélio, o amor do Jonathan, ela fizesse, ela mexesse ali alguma coisa com ela, né? O próprio amor do Antônio, né? Que se manteve inalterado esses anos todos. Que isso fosse bom para mim, para a Ágata até ir para ele, inclusive, né? Que redimisse o Antônio também. Eu sonhei um pouco, porque Folhetim mexe com esse imaginário da gente, né? Eu queria, em algum momento, que acontecesse uma grande história de amor, assim, entre os dois, né? Como havia sido... Como havia sido... Como era um dos caminhos possíveis, né? E agora, grande pergunta... Você falou que aí você teve que guardar um segredão no início, né? Porque você não podia revelar que estava... E outro no final, né? E agora você está guardando outro no final. Como novela de segredos para você. Não, é um treino detalhe para mim essa novela. Eu não posso falar nada nunca. Nem eu sei. Eu vou dizer sinceramente para você, porque nós gravamos nove finais. Caramba! Porque... Eu até li outro dia no Twitter alguém falando isso. Haja coluna para a Ágata ficaria naquela posição na escada tantas vezes, tantas cenas, né? Porque é uma trinca, né? Tem ali a história do envenenamento, a história do empurrão e a história do tiro. Então, nós gravamos várias, várias, várias possibilidades. E não está nada escolhido. Ou, pelo menos, ninguém me falou. Eu sei, já vai ser surpresa para você também. Igual que vai ser para a gente. Não, vai ser surpresa para mim também. Até porque eu parei de gravar, né? Quer dizer, agora eu já terminei mesmo. Eu terminei sábado passado, dia 7. Foi o meu último dia de gravação. Então, agora eu não tenho mais contato com os meus colegas e tal. A gente vai ter uma festinha dia 13. Todo mundo está... Mas todo mundo tem cenas secretas. E aí, essas cenas secretas é que a gente fica assim... O que tem na tua cena? O que tem na tua cena? A gente fica doido para saber também. O último capítulo praticamente é assim. Cena secreta, cena secreta. Cena secreta para lá e para cá, né? É. E eu imagino que o público te pergunte na rua. Você já teve esse contato nacional? Mas é só que me perguntam. É só que te perguntam, né? Porque é a pergunta que todo mundo quer saber. É claro. E é bom que seja assim, né? Está sendo conduzido para isso, inclusive, né? É um grande gancho, um dos grandes ganchos do final da novela, né? Exato. E é uma novela que é mais uma parceria com o Valcy, né? Que vocês têm uma parceria de longa data, Amor à Vida, Eta Mundo Bom, O Outro Lado do Paraíso. Não sei se esqueci alguma. Acho que são épocas, né? Não, mas isso mesmo. E Terra e Paixão agora. É. Como foi esse reencontro com o Valcy? Olha, o Valcy me ligou, me explicou essa... A gente se fala durante... O Valcy liga, né? Para o ator, é uma delícia isso, né? Para a atriz, no caso. E a gente conversou bastante sobre o personagem. Lá atrás, a gente conversou... Quando ele me falou como é que era a personagem, no que ele tinha se inspirado, me deu referências. Um filme maravilhoso que ele me recomendou assistir, que é um filme que chama Prima Raquel, que é um filme de 1952. Filme com Richard Burton e a Olivia de Hevler. Maravilhoso. ela lá com a personagem ali, com o seu chás, aquela coisa toda dúbia, ambivalente, que você nunca sabe se ela é muito encantadora, mas, ao mesmo tempo, deixou para trás algumas mortes. É um pouco... Ele se inspirou um pouco nesse personagem, nessa personagem. Maravilhoso. Já me apaixonei pela personagem aí. Esse personagem, realmente, eu fiz com muita paixão. Me apaixonei de cara pela Agatha. achei... Sabe, foi uma coisa muito gostosa. Eu não sei se é porque também a gente passou... Até parece mentira quando a gente fala que a gente passou por uma pandemia, mas a gente passou por uma pandemia, uma coisa terrível. E eu voltei da pandemia e fiz... Eu estava fazendo a série Encantados, quando ele me ligou, querendo saber quando é que terminava a gravação. Falei que terminava em julho. Ele falou, então vou programar para agosto a tua entrada. Aí ele me explicou exatamente. A gente conversou bastante sobre o personagem, sobre isso tudo, como é que era, como é que não era. E eu já me apaixonei de cara pela sinopse da novela, fazer uma personagem com tantas camadas. Isso é um prato cheio para a gente, trabalhar com tantas... com tantas situações, com tantas possibilidades que a personagem tinha. Foi muito bom. eu adorei fazer esse papel. Foi um ano, para mim, um ano muito bom. Muito bom. O personagem foi maravilhoso. A série, no começo do ano, foi maravilhosa, com o Tony também. E continuar a carreira da minha peça, que é um sucesso extraordinário, que não cessa. Nós estamos entrando no terceiro ano já da peça. Vamos fazer essa temporada curta aqui no Rio, no Teatro Riachuelo. A gente estreia agora dia, um sábado, 20 de janeiro. 20 ou 21 de janeiro, a gente não sei. É 20. 20 de janeiro. 20 de janeiro. Fazemos cinco finais de semana só e reestreamos em São Paulo. É a nossa terceira temporada no Rio. Terceira temporada em São Paulo. A gente tinha programado fazer uma turnê, mas com novela fica difícil. Caruso ainda está na novela. Caruso também, né? É março. Então, a gente tem que marcar com muita antecedência os teatros. Eu sou louca para viajar com o teatro. É uma das coisas mais gostosas que tem na vida. Depois de fazer uma novela de sucesso, por exemplo, você pega uma peça maravilhosa e fala nossa e sai viajando pelo Brasil. É uma maravilha encontrar os fãs, as pessoas todas que querem conversar, querem ver o ator ali pessoalmente. É uma delícia. Mas a gente adiou esse plano ainda por causa da televisão, por enquanto. Com certeza. A gente vai falar mais da peça, porque, como você falou, ela estreia aqui em breve no Rio. E eu vi que os ingressos já estão voando. Porque eu dei uma entrada ali para pesquisar um pouco. E eu falei, meu Deus, ainda tem algumas semanas para começar e para terminar. E muitos ingressos, alguns setores com poucos ingressos já. É. É uma maravilha, né? E é assim a temporada da peça. A gente abriu em São Paulo em agosto do ano passado. Estiremos em agosto já com espetáculos, assim, casa 90% lotada até novembro. É. Porque o teatro é muito no boca a boca, né? É muito. É difícil começar já cheio, assim. É. Mas a peça é imbatível, viu? Porque, bom, a gente fala da peça depois. Como é que você quer falar? Eu só queria perguntar só mais uma coisinha de ter de paixão. Porque a parceria com o Tony foi um sucesso. É. As pessoas torciam tanto no início ali Antônio e Irene. Mas depois o Antônio e a Agatha também conquistou o seu público fiel ali. E as cenas e algumas até mais quentes entre os dois repercutiam bastante nas redes sociais. Não sei se também porque é mais raro, né? cenas mais calientes de personagens maduros. E eu queria saber pra você como foi isso pra você. Eu acho isso sempre maravilhoso, sabe? porque é tão raro, né? Você conseguir ter cenas de amor, cenas de paixão ardente entre pessoas mais velhas como se as pessoas mais velhas não tivessem mais, né? Esses sentimentos fossem diminuindo. E é uma mentira, né? Todo mundo sabe que não é assim, né? Todo mundo sabe que não é assim. A gente continua sonhando, amando, transando normalmente, né? Entendeu? Então, trazer isso pra novela... A gente vive um momento muito especial, né? Onde estão sendo quebradas muitos tabus, muitos paradigmas, né? Derrubando muitas fronteiras. Eu tô falando de... O número de pretos nas novelas, que é uma coisa assim que nada mais justo, né? Num país de pretos, você ter protagonista preta, você ter o preto sem ser naquela condição onde você viu a vida inteira, né? Na condição de escravo, na condição de empregado, e vivendo personagens, vivendo papéis, independente da cor e tudo isso, né? Então, a gente vive um momento muito especial onde há muita fala sobre isso e há muita escuta sobre isso também, né? Sobre o amor, o amor gay, inclusive... A gente tá vivendo uma época de muita inclusão, né? E aí é óbvio que tem que entrar essa questão também, a questão do etarismo, né? A questão do... Sabe de você ter você não ter preconceito contra as pessoas mais velhas, né? O Valsir sempre fez isso lindamente, né? Todas as novelas dele, os personagens mais velhos têm muito destaque. E é importante que seja assim, é importante, porque as pessoas inteiras estão, sabe, estão desejosas, estão querendo fazer coisas, estão querendo sonhar, querendo realizar sonhos ainda. Enfim, a vida continua, né? Enquanto você não fica absolutamente debilitado ou, sei lá, com algum problema, alguma doença que você não seja impedido de trabalhar, você tá ótimo. Você pode continuar fazendo coisas importantes. Então, o fato dessa novela em muitos momentos, muitos momentos, ela ficou muito, muito ancorada nessa trinca, né? que era a Irene, o Antônio e a Ágata, é um trunfo maravilhoso, entendeu? Dos autores e nosso, né? Que estávamos ali vivendo os papéis, assim, sabe, festejando e celebrando o fato das pessoas torcerem pelo amor daquelas pessoas, né? Achei muito bonito isso que aconteceu. Inclusive, um dos maiores elogios que eu vejo a trama, a trama, é dar esse espaço para personagens maduros, de protagonismo, não só a mãe, pai, avô de fulano, né? Como às vezes, muitas vezes é. Eu tive muita sorte sempre, porque, na verdade, eu comecei minha carreira na televisão aos 40 anos de idade, praticamente, né? Com o Renascer, justamente, que está voltando agora. Que vai voltar. É, eu já pensava isso naquela época. Eu era uma atriz de teatro, uma atriz bem colocada no panorama, mas, assim, queria muito esse sucesso popular da televisão, né? E eu falava assim, gente, mas eu já estou com quase 40 anos, o que vai ter para eu fazer? Vai ter aquelas mãezinhas que ficam ali no canto e só é a mãe e o pai, só serve para isso, é para definir, dar o contorno dos protagonistas, que tem mãe, que tem pai. E, de repente, eu estreei, praticamente, na televisão, com o Benedito Ribabosa, Luiz Fernando Cavallo, fazendo Renascer. Um personagem que é a Dona Patroa, que era um personagem maravilhoso, uma mulher que vai se descobrindo, que vai ganhando nome, né? Ao longo da trama, nem nome ela tinha, era a Dona Patroa. Enfim, acho que isso... Aí eu comecei a pensar que é uma coisa bem geracional, né? Que é uma coisa que a minha geração veio trazendo, entendeu? Veio rompendo com esses padrões já, entendeu? Então, acho importante que agora que a gente está tendo essa abertura para poder ver, assistir a novelas das seis, das sete, das oito, das nove, com protagonistas negros, assistir gays vivendo o seu amor e podendo falar sobre isso, né? Eu já fui mãe lá atrás do Bruno Galhaço na novela América e era um drama, aquele beijo não existiu, né? O beijo foi gravado e não pôde ir para o ar. Então, olha, quantos anos depois a gente tem o beijo finalmente? Quer dizer, são terrenos que se vai conquistando, terrenos de liberdade que se vai conquistando, educando as pessoas, porque a novela é um meio fenomenal de educação e de deseducação também, porque ela está ali diariamente na tua casa falando sobre a tua realidade, sobre os temas, sobre todos esses temas. Então, é importante a pessoa se ver representada numa novela. Tanto o preto, a preta, o gay, ou a pessoa mais velha, o idoso, sendo representado ali com vitalidade, sabe? Vivendo a vida com poder, né? Com poder de sedução, inclusive, entendeu? Tudo isso é muito importante, tudo isso faz muito bem para a gente, tudo isso libera espaços dentro da gente para a gente ser um pouco mais livre, né? vivendo narrativas com histórias, né? Que agora você vai contar uma outra história no teatro. Pois é. E a intimidade indecente com o Caruso, como a gente já falou. Vamos repetir aqui a partir do dia 20, agora de janeiro, no Teatro Riachuelo, ali na Cinelândia, fácil para todo mundo chegar, né? É. É uma sessão só no sábado, uma sessão só no domingo, porque o teatro é bem grande, então a gente vai fazer uma sessão só, são dez sessões só no total, essa é uma curtíssima temporada, e depois a gente restreia em São Paulo novamente em março. E você sempre fez assim, acabou a novela, vai para o teatro. Na verdade, eu não parei o teatro, fiz a novela junto com o teatro, né? Eu fiz a novela de agosto a novembro e fiz a peça em São Paulo de agosto a novembro. Caramba! É, foi um período assim, bem agitado, é uma coisa que eu pretendo não repetir, porque eu achei que eu dava a conta, quer dizer, dei, né? Mas foi difícil, porque você não pode curtir muito nenhuma coisa nem outra, você fica, sabe, você vira uma máquina, né, de eficiência, né? Não, não posso ir na festa, não, não posso ir lá, não posso ir aqui, porque eu tenho que dormir, eu tenho que, amanhã eu tenho que decorar texto, tenho que ir para gravar, entendeu? Assim, eu não tinha um dia de folga, na verdade, né? Eu gravava de segunda a sexta, sábado ia para São Paulo, ficava lá sábado, domingo fazendo a peça, voltava segunda-feira, eu já estava gravando de novo, então, assim, eu fui muito eficiente, consegui administrar meu tempo muito bem, mas é muito mais gostoso quando você pode curtir mais, né? Ficar mais relaxado, fazer um trabalho só de cada vez, é o que eu espero fazer, né? agora, entendeu? A gente vai fazer, eu e o Caruso, a gente já conversou, como a gente tem essa peça aí, a gente vai poder fazer essa peça até os 100 anos, porque nós dois estamos muito bem, graças a Deus, fisicamente, a gente dá conta, e a peça permite, né? Porque na peça, a gente vai dos 60 aos 90 e tantos, entendeu? Então, a gente pode começar, em vez de começar aos 60, vai começando aos 70, depois começa aos 80, vai até aos 120, a gente pode fazer essa peça quanto tempo a gente quiser, então a gente já combinou que se a gente estiver gravando, a gente vai segurar um pouco a peça para não ficar com as duas coisas o tempo todo, que é bem cansativo. Com certeza. E eu queria que você contasse para a gente um pouco da história, um pouco do que é contado ali no teatro, com spoiler que podem ser ditos, porque nada se compara ali a assistir a festa no dia, dentro de um teatro, dessa intimidade indecente com o Caruso, o que as pessoas vão assistir ali? Olha, é uma comédia dramática, porque ela emociona muito também, porque é natural, é uma peça que fala, são quatro momentos a peça, a peça é muito curta, ela tem uma hora e dez minutos, então ela tem 15 a 20 minutos, cada movimento, são quatro movimentos, o primeiro movimento começa na separação dos dois, na casa dos 60 anos, quando ele decide separar, porque ele está apaixonado por uma mulher mais nova, porque está naquele momento de fazer balanço da vida e achou que, acha que ainda tem muita vida pela frente, não é mais aquela mulher, tem que ser uma jovem, porque ele está se sentindo cheio de vida, e é um sofrimento danado para a Roberta, que é o meu personagem, e esse é o primeiro movimento, o movimento da separação. No segundo movimento, eu vou até ir só, depois o verso eu não vou falar, no segundo movimento, ele tenta voltar com ela, porque não deu certo aquela história, mas ela está apaixonada por outra pessoa. E daí tem o terceiro e o quarto movimento, então vai aos 60 anos, aos 70, aos 80, aos 90. Agora, o que é bonito da peça é que eles descobrem que eles têm tanto afeto, tanta afinidade um pelo outro, que eles são o grande amor da vida um do outro, independente de estar com outras pessoas, casado com outras pessoas. É uma relação que, que atravessa o tempo, que está para além, entendeu? Do estado civil deles, de estarem com outras pessoas, é uma relação que vai se refinando, vai se refinando, vai se refinando com o tempo, e eles vão até o final da vida juntos. Então, e é muito engraçado, porque, ao mesmo tempo, eles se debocham muito, eles têm uma visão muito sarcástica um do outro, e essa coisa da intimidade indecente, justamente, deles poderem falar o que pensam um para o outro. A plateia ri, de gargalhar, do começo ao fim, e aí vai se emocionando no final, vai se emocionando, e a peça pega no final, sabe? Então, é muito bonito. Você tem um público rindo o tempo todo, e você recebe pessoas no camarim com a cara lavada de chorar. Aí é muito bonito, porque o maior feedback que a gente tem é o tempo todo, eu preciso trazer minha mãe, eu preciso trazer minha avó, eu preciso trazer meu neto, eu preciso trazer meu filho, eu preciso trazer meu marido, é aniversário nosso de casamento, a gente só está casado por causa dessa peça. Então, sabe, o retorno é fantástico, porque fala de relações, fala de duas pessoas que se amam, independente das circunstâncias, do entorno, aquele amor que atravessa qualquer dificuldade. É muito bonita a peça, é muito bonita. Acho muito difícil da gente conseguir parar de fazer essa peça um dia. Só a hora que acabar o público mesmo. E que, pelo visto, não vai ser tão cedo, pelo menos, né? Não vai ser tão cedo, porque ela é muito perfeita, entendeu? Ela é muito perfeita. Ela leva a pessoa para um lugar muito bom, todo mundo sai da peça com essa sensação da brevidade da vida, sabe? De como é ridículo perder tempo com briguinhas bobas, sabe? Que a vida passa. O fato das pessoas assistirem a peça e verem essas pessoas indo envelhecer em cena com essa rapidez de uma hora dá, sabe, a medida exata da brevidade da vida e de como é ridículo realmente você ficar ali no draminha, sabe? Num draminha que não vai levar a nada, que só está te tirando o seu tempo, tirando o tempo de saborear coisas melhores, de viver coisas melhores, né? Então, ela tem... Ela leva você para um lugar muito bom, muito interessante. Todo mundo sai de lá muito bem. Tá certo. E para a gente fechar esse papo, a gente está começando em 2024, é o momento de fazer planos, metas. Queria saber se a Eliane faz planos e metas e o que você espera de 2024. Olha, na minha profissão é meio complicado fazer planos e metas, né? Porque a gente poucas coisas, talvez só o teatro e assim mesmo o teatro depende da nossa agenda de televisão, é o que permite a gente ter algum plano. Então, por exemplo, Caruso e eu, nós temos uma convivência muito boa, a gente dá muitíssimo bem. Então, nós estamos procurando um outro texto para fazer. Porque a gente quer viajar, a gente quer fazer de novo Portugal e a gente já fez essa peça em Portugal, então a gente quer estrear lá com outro espetáculo. Estamos procurando, enfim, outra coisa para a gente fazer. Aí, assim, televisão, cinema, tem consultas, consultas e tal, mas não tenho nada fechado, possibilidades e tal, mas aí já não depende muito da gente, entendeu? Não está na minha mão me escalar para uma novela, para um filme. então aí eu vou seguindo aberta, entendeu? Vou seguindo aberta. Meu plano é sempre me sentir bem, sabe? Me sentir, procurar fazer com que a minha vida flua, com que eu esteja perto das pessoas que eu amo, do meu netinho, das minhas filhas e assim, da minha mãe, que está com 92 anos, maravilhosa. Enfim, está com a minha família, como nós tivemos agora no Natal, 26 pessoas aqui na minha casa, numa filha de Natal. Essas coisas, para mim, tem uma importância grandiosa, sabe? E aguardar, aguardar as escalações que vão chegar por aí, certamente. Está certo, Eliane. Muito obrigado por esse papo, um bom 2024, finzinho de novela e peça e até a próxima. Muito obrigada, querido. Adorei o papo, foi muito rápido. Foi, foi sim. Está bom. Obrigado. Beijo, tchau. Obrigado.